Como posso compreender tão grande amor Mergulhar nesse mistério que é a salvação Contemplar a tua cruz e ver-te amar Descobrir toda a verdade desse amor por mim E adorar meu coração tão pequeno Tem mil motivos pra te adorar E toda vez que aqui me vejo Só sei que o meu desejo é demais e mais te amar Meu coração tão pequeno Tem mil motivos pra te adorar E toda vez que aqui me vejo Só sei que o meu desejo é demais e mais te amar Como posso te louvar, ó meu Senhor Se tudo é tão pouco pra te oferecer Como posso bem dizer tão grande amor Vida que se oferta A revelar O amor O amor Meu coração tão pequeno Meu coração tão pequeno Meu coração tão pequeno Meu coração tão pequeno Tem mil motivos pra te adorar E toda vez que aqui me vejo E toda vez que aqui me vejo Só sei que o meu desejo É demais e mais te amar É demais e mais te amar É demais e mais te amar É algo que eu vou conseguir